Vamos falar agora dos nossos atletas três lagoenses, a Heloísa Ferreira de Souza esteve aqui no RCN Esportes, ela estava embarcando para o Dina Zid, que acontece no Macapá é o maior evento esportivo escolar e quem ganhasse, ficasse em primeiro lugar garantia a vaga para o Mundial que acontece na França acontece que a Heloísa fez bonito, lutou, né? Ela é da modalidade do Taekwondo, mas está trazendo para Três Lagoas apenas a medalha de bronze está aqui a imagem dela aí no pódio recebendo a medalha de bronze e com a bandeira do Mato Grosso do Sul parabéns Heloísa, independente do resultado de você ter ido para a França ou não, no Mundial nós estamos orgulhosos, está aí junto com o Mestre Celso um belíssimo trabalho que vem sendo executado aqui em Três Lagoas e hoje à tarde, as competições ainda continuam, só que é a vez do masculino e quem entra lá no Tatame lá é Luiz Henrique Dias Santos, que também esteve aqui então, boa sorte, estamos esperando o pessoal de Três Lagoas voltar para a gente gravar uma reportagem com ele super especial está aqui a Heloísa com a sua medalha de bronze como é bacana a gente ver aí um atleta de Três Lagoas brilhando em cenário nacional, no cenário nacional, fantástico parabéns a Heloísa, parabéns ao Mestre Celso e boa sorte aí para o Luiz que vai brigar hoje aí por uma vaga neste Mundial estamos aqui na torcida, quem sabe saia essa vaga aí para lutar na França vamos lá vamos lá vamos lá